Você já ouviu falar nos movimentos de absorção e exaustão do mercado? No vídeo de hoje você irá aprender tudo sobre esses conceitos e entender na prática como realizar operações seguindo esses movimentos. Antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Calil, eu faço parte do time de conteúdo aqui do Vector, sou trader especialista em criptoativos e vou lhe acompanhar durante esta aula. Não se esqueça de já deixar aquele seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não acabe perdendo os nossos conteúdos exclusivos do Vector. Agora vamos para a aula. Relembrando, caso você tenha esquecido, o Tape Reading é a leitura do fluxo de ordens de algum ativo, utilizada para acompanhar a movimentação dos grandes players do mercado, que podem vir a influenciar fortemente na cotação atual. Mas se você é um iniciante no tema, confira a aula do Tape Reading que faz parte da série de aulas do Vector 101, que está aqui na descrição do vídeo. Um movimento de absorção acontece quando grandes quantidades de alguma determinada criptomoeda são negociadas ao mercado em algum nível de preços, e isso poderia vir a movimentar o mercado na direção da agressão. Mas em um movimento de absorção, não é isso que acontece. Pelo contrário, o movimento é o oposto, pois essas negociações são absorvidas por players passivos no book, que podem estar protegendo aquela faixa de preços, o que faz com que a cotação do ativo em momentos de absorção não se altere, ou até mesmo se movam no sentido contrário da agressão feita a mercado. Dando um exemplo prático, imagine que você deseja comprar 200 bitcoins e está despejando essas ordens a mercado em 4 operações de 50 bitcoins cada. O esperado é que o ativo passe a ter uma movimentação de preços para cima, correto? Mas, na outra ponta da negociação, quem está ali vendendo esses 200 bitcoins tem em carteira 600 unidades dessa criptomoeda e está realizando a sua posição com ordens limit. Quando você terminar de comprar, esse player continuará as suas negociações, empurrando o preço para baixo, por mais que você tenha comprado uma quantidade significativa de moedas. Ou seja, ele absorveu a possível movimentação de preços na direção da sua agressão, que é a compradora. O mesmo exemplo pode ser utilizado para operações de venda. Caso um player esteja vendendo 100 bitcoins, mas você tem a caixa para comprar outras 500 unidades, possivelmente as ordens a mercado desse player serão executadas. Mas, as suas ordens limit não deixarão que o preço caia, pois há uma força de ordens compradoras muito maior atuando de forma passiva no book. Entendido até aqui? Bom, agora vamos ver sobre o movimento de exaustão. Como o próprio nome já diz, é um movimento de esgotamento. E no mundo do trade isso significa uma perda de força, seja do lado da compra ou da venda. O movimento de exaustão pode acompanhar o movimento de absorção. Ou seja, após uma absorção das agressões, podemos ter uma perda na força agressora pela falta de interesse dos players de continuar aquele movimento, resultando em uma exaustão, e sinalizando uma possível resistência ou suporte. Isso significa que os players perceberam aquela defesa na região e desistiram de continuar o movimento. Vamos agora para a tela que vou te mostrar na prática como interpretar esses movimentos. Já com o vector aberto, podemos observar algumas ferramentas essenciais para realizar essa análise. A primeira delas é o gráfico. E nele estamos utilizando o livro visual. Para inseri-lo, basta clicar no fundo do gráfico com o botão direito do mouse e clicar em livro visual. A segunda delas é o volume at price. Temos também o times and trades. E aqui vamos acessar as suas propriedades. E perceba que inserimos uma regra de coloração, que irá destacar as ordens que tenham 5 bitcoins ou mais. Aplicamos também um filtro, na qual aparecerá apenas as ordens que tenham como quantidade 0.5 bitcoins ou mais. E por fim, estamos utilizando o book de ofertas, na aba preços. Vamos acessar também as suas propriedades. E aqui aplicamos outra regra de coloração, na qual irá se destacar todas as ordens que tenham 10 bitcoins ou mais. E para visualizar todas essas movimentações, estamos utilizando o replay de mercado. Todas essas ferramentas, incluindo o replay de mercado, você pode acessar diretamente na aba ferramentas, como o gráfico, replay de mercado, livro de ofertas, times and trades e volume at price. Vamos dar um play. Podemos observar que já inicialmente, nessa região dos 43.930 dólares, temos cerca de 54 bitcoins alocados na intenção de compra. Percebo os agressores de compra agindo no mercado, mas em seguida temos essa forte agressão por parte dos vendedores. E pode ser confirmada também aqui pelo volume at price, caracterizado por essa grande barra vermelha, na região dos 43.930. Percebo os compradores tentando reagir. Compradores seguem reagindo tentando segurar essa queda no preço. Perceba essa forte agressão da parte dos vendedores. No entanto, veja como o preço tem dificuldade para renovar novas mínimas por conta da absorção compradora, que podemos observar também através do volume at price pelo tamanho das barras vermelhas maiores e pelas grandes quantidades de ofertas de compra de bitcoin no book de preços. Compradores seguem tentando, mas essa força nem se compara à agressão que os vendedores estão fazendo. Vendedores atuando fortemente nas negociações. Podemos ver agora os compradores reagindo aos poucos. Veja que até agora não tivemos nenhuma ordem grande da parte dos vendedores, que estavam sendo bastante agressivos até agora. Como podemos observar tanto pelo Times & Trades e pelo volume at price, as agressões vendedoras foram bastante absorvidas na região dos 43.930 dólares até os 43.860 pelas escolas de oferta de compra passivas, resultando em um movimento claro de absorção compradora. Veja que o mercado tem dificuldades para renovar novas máximas. Isso pode sugerir que os vendedores estão absorvendo de forma passiva e o mercado irá romper essa região caso haja uma forte agressão da parte dos compradores. Perceba que até o momento ainda não há uma agressão dos vendedores, o que pode nos sugerir que esse movimento foi de exaustão. E aqui, na região dos 43.940, temos cerca de 128 bitcoins para compra. Vamos posicionar uma ordem também nessa região. Estamos agora posicionados e também podemos observar essa grande agressão na força vendedora com 49 bitcoins que possibilitou a nossa entrada. Ou seja, essa grande quantidade de venda foi absorvida pela compra, demonstrando que o lado comprador está com mais força do que o lado vendedor. Perceba essa grande agressão na força compradora. Perceba que os vendedores estão tentando reagir à força compradora. Vemos os vendedores reagindo novamente. Vamos posicionar o alvo da nossa operação ligeiramente acima desse último topo. E o nosso stop abaixo desse fundo. Veja essas fortes e repetidas agressões na força compradora. Foi o que fez o preço atingir a sua nova máxima. Mas veja que os vendedores já estão reagindo agressivamente. Podemos estar observando, por conta disso, um possível movimento de exaustão, onde os compradores já não têm mais caixa para continuar empurrando o mercado para cima. Veja que até agora os compradores sumiram do book. Os vendedores continuam reagindo fortemente, o que corrobora ainda mais a hipótese de que estamos visualizando um movimento de exaustão. Veja essas grandes ordens de vendas sendo executadas. Mais vendas acontecendo, o que confirma que aqui tivemos um movimento de exaustão, onde os compradores desistiram de empurrar o preço para cima. Pronto, você acabou de ver como funciona na prática o movimento de exaustão e absorção em criptomoedas. Mas recapitulando o que vimos até aqui, a absorção é quando players passivos no book absorvem ordens a mercado e fazem com que o preço não corrija na direção da agressão. Já uma exaustão, como o próprio nome já diz, é um movimento de esgotamento e isso significa uma perda de força, seja no lado da compra ou da venda. E também um movimento de exaustão pode acompanhar o movimento de absorção. Ou seja, após uma absorção das agressões, podemos ter uma perda na força agressora pela falta de interesse dos players de continuar aquele movimento, resultando em uma exaustão. Comente aqui embaixo o que achou dessa estratégia. Te vejo no próximo vídeo. Bons trades e até mais!